Olá galera, estou aqui mais uma vez, quero agradecer a todos vocês, os inscritos e quem sempre está acompanhando a gente Espero que vocês estejam gostando, compartilhe para que mais pessoas possam ver Vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo da massa para quem quiser ver e da montagem do bolo para poder ficar alto Já adiantei o processo, passei chantilly ao redor de todo o bolo, vou começar aplicando a lateral no bolo Passei um chantilly aqui onde estou aplicando, aplico o papel e passo a mão Aqui agora eu vou deixar ele dar uma hidratada Aqui o bolo de arroz já hidratou e eu alisei ele Aqui agora estou com o bico 22, você pode estar usando também o bico 21 Aí aqui vou fazendo tipo 1M, venho para um lado, desço e um para o outro, desço E novamente vai fazendo 1M E novamente vai fazendo 1M Sempre limpando o bico Lembrando a vocês todos inscritos aí né, que agradeço a todos vocês Por 30 mil inscritos, acompanhe a gente aí Se vocês gostarem, galerinha, compartilhe aí para os seus amigos em redes sociais Que eu mando um abraço a todos vocês Bem para vocês, vou deixar o número do WhatsApp aí Não, qualquer coisa eu pergunto, só você chamar para o WhatsApp E em breve quando estiver desocupado eu responderei todos vocês Não, qualquer coisa eu pergunto, só eu pergunto Vou apertar o papel de arroz na parte de cima Centralizo no bolo E faço a mão para poder alisar Coloquei meu bico 1M Vou fazer uma pinga aqui de preto Vem aqui agora com uma saquinha E faço um risquinho aqui dentro Estou fazendo isso aqui para dar o efeito do papel de arroz Eu venho aqui mais uma vez Faço mais um pingo E aí É que agora eu coloquei o chantilly dentro Como vocês podem ver como ficou Aqui eu vou fazer tipo um S Você dá uma volta para um lado Uma volta para o outro Uma volta para o outro Uma volta para o outro E aí Aí aqui nas laterais eu vou fazer a concha Aperto, pressiono, dá uma leve subidinha Então, puxa Amém. Agora eu vou colocar umas pérolas vermelhas. Essas pérolas são um chocobol. Coloquei um pouco de corante em gel. Em um saquinho. Mexi. Esperei dar uma secada. E coloquei o pó. Para a decoração nasca. Coloquei um pouco de corante em gel. Para finalizar vou jogar um pouco de glitter. E espero que vocês estejam gostando de mais um modelo de pula. Obrigado. 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 Obrigado.